Especialista, isso vem do coração 20G de equipe, vadia, eu tô bonito Tô vendendo droga, mas ainda não tô rico Negos na minha cola, eles não sabem o que eu passei Negos só em tráfico, a escola eu larguei Mãe, eu te prometo, eu vou vencer mais uma vez O primeiro crime, eu só tinha 16 Amizades falsas que planejaram meu fim Agora essas vadias nunca irão me partir Maconha e frágil, receita de codeir Já fiz tanta merda, Deus não gosta mais de mim Mas eu tô sabendo que ele cuida de mim Especialista, eu sei quem tá orando por mim Sério, mano, eu já tive que vencer escadão 1.30 e 20 gramas na minha mão Eu deixo essas vadia na sola do meu sapato Homem de negócios, você sabe que eu sou rápido Fazendo uma grana e esse puss, pensa em fama Coração partido, eu não gosto de amar Eu não sinto pena, puss, eu posso te curar Já vendi negócios, ligue no meu celular A trama do vício das drogas, aliado à violência dos traficantes Fez mais uma vítima na madrugada deste domingo O rapaz que era viciado estaria devendo o dinheiro aos padidos E a dívida foi cobrada com a vida de Danilo A mãe da vítima entrou em desespero com o saber do crime E lamentava o fato do filho não ter ouvido os seus conselhos Danilo morreu, seguramos uma pedra de craque Tchau! 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 Tchau!